Música Tradição é tradição e o Vale Shopping não poderia ficar de fora do Baile do Havaí Clube Santa Rita em San José dos Campos E você acompanha todos os detalhes aqui com a gente, vem cá Música Música E o Baile Shopping presente mais um ano no Baile do Havaí E eu estou aqui com o Frederico, o famoso Fred, tá gente? E Fred, realizar o baile esse ano foi com muito cuidado, né? Exatamente, Astrid, esse ano nós ficamos dois anos sem realizar esse baile E graças a Deus esse ano nós conseguimos realizar seguindo todos os protocolos O Baile do Havaí sempre era que antecedia o carnaval Toda a diretoria entendeu que devido a essa pandemia E nós adiamos a partir de abril, então a partir do dia 20 de abril Seguindo o desfile das escolas de samba é quando nós vamos fazer os nossos bailes de carnaval aqui Tá excelente o baile, tá muito divertido Só adorando o baile, como sempre, um dos melhores Ó o meu lado, ela é linda, né? Arquiteta, decoradora, Patrícia Sartori vai falar um pouco pra gente O que ela tem de propriedade, que é sobre decoração desse Baile do Havaí, Pat? Tá muito lindo, as cores, cada detalhe impecável E agora eu acho que quem vem no clube, vê que o clube já tá com vida Com animação, com alegria que a gente tinha antes da pandemia Hoje a gente tá com um cardápio muito diferente Temos aí de caranguejo a carajé Pois é, ainda temos duas bandas, né? Banda Fazer e a Pit Couto E enfim, um bar incrível Decoração que tá todo mundo babando Uma decoração super diferente E estamos muito felizes de receber todo mundo aqui E o Baile do Havaí é uma animação só E eu estou aqui com os meninos O que vocês estão achando do baile? Tá bom demais, esse baile é uma tradição da cidade de São José dos Campos Como sempre, maravilhoso, né? E nesse salão espetacular, né Fred? Que a gente ajudou a projetar Ao meu lado, João Paulo Córdoba Eu sei que você já conhece, conhece muito o Coronel Ele tá muito acostumado a fazer eventos, receber as pessoas E aqui, prestigiando o Baile do Havaí, vai dizer pra gente primeiro É primordial essa recepção toda do evento, não é? Eu acho que um evento desse porte é importantíssimo pra cidade de São José A cidade é carente de bons eventos Um eventual inclusive que oferece drinks de qualidade Atendimento, comida boa Falta pra cidade Então é importante acontecer esse evento E as pessoas prestigiarem Por isso que eu tô aqui Está espetacular a festa Dentro dos limites que a gente pode fazer É o que tá propondo de melhor que eu acho que é na cidade Baile do Havaí significa o quê? Música boa e claro Priscila Couto sempre marcando presença pra gente Opa, fala galera Baile do Havaí Estamos aqui com toda a energia Obrigado a vocês Essa cobertura maravilhosa Esse evento maravilhoso da nossa cidade Só galera top bacana Tô aqui também E aí Carol, o que você tá achando do baile? Tá muito legal, tá muito animado A festa tá super linda A decoração tá maravilhosa E o pessoal tá super se divertindo Tá super bonito Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma